Olá, pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. No vídeo de hoje, 10 dicas para você reconhecer a sua alma gêmea. Muita gente acha que nunca vai encontrar a alma gêmea, ou que ela está muito distante e de repente ela está aí bem pertinho, bem debaixo do seu nariz. Confira! O principal motivo que as pessoas pensam que não encontraram suas almas gêmeas é que elas ficam idealizando demais. Elas imaginam uma pessoa perfeita, maravilhosa, uma pessoa que vai fazer tudo do jeito que ela quer, uma pessoa que é linda, que é educada, cheirosa e que é perfeita, que vai ser romântica de repente, vai fazer surpresas para ela, vai ser carinhosa o tempo todo. Enfim, aquela coisa de filme. Só que isso só existe em Hollywood. Esses filmes que Hollywood cria, essas histórias de Branca de Neve, são apenas histórias e a realidade é outra. E na verdade, a sua alma gêmea é uma pessoa comum, assim como você. Ela tem defeitos, ela não é perfeita, ela pode ter uma gordurinha aqui, e ela pode não ser a mais linda do mundo, mas ela é sua alma gêmea e vai te fazer feliz, se você deixar. Número 2. Quando você encontrar sua alma gêmea, você vai sentir uma familiaridade. Vocês vão se compreender desde o primeiro momento através do olhar. É uma coisa que é tão forte que vocês não vão conseguir esconder um do outro. Então, o olhar, vocês vão conversar pelo olhar. Muitas vezes não precisa nem falar, um já entende o outro, desde o princípio. Número 3. Afinidades. Você e sua alma gêmea vão ter muitas afinidades. É lógico que não vai ser em todas as coisas, mas na maioria e nas principais coisas. Vocês vão combinar. Por exemplo, profissão. Você vai estar com uma pessoa que apoia você na sua profissão, que admira ou que tem uma profissão parecida com a sua. Se ela é uma pessoa que faz uma coisa totalmente diferente ou contrária, essa pessoa não é a sua alma gêmea. Muitas vezes vamos nos apaixonar na vida e vamos pensar que se trata da nossa alma gêmea. E é lógico que a gente pode amar outra pessoa que não é a nossa alma gêmea. Mas a nossa alma gêmea tem mais afinidades. Se essa pessoa é de uma profissão que você odeia ou faz coisas que você detesta, e ela também fica te criticando nas coisas que você faz, quer que você mude, essa pessoa não é só alma gêmea. Geralmente, a alma gêmea compartilha dos mesmos gostos, dos mesmos valores morais, tem as mesmas ideias. É lógico que algumas coisas diferem. Mas o principal é idêntico. E é tão idêntico que vocês se comunicam apenas pelo olhar. Muitas vezes não precisa nem falar nada que o outro já entende o pensamento. E isso é desde o princípio. Vocês se sentem confortáveis um com o outro e familiarizados desde o princípio. Então, vocês não são aquele tipo de casal que fica mantendo aparências no começo do namoro, que é educadinho, ri baixinho, come pouquinho. Não. Vocês se sentem à vontade, dão risadas, falam bobeiras e são bem familiarizados um com o outro desde o começo, assim, vocês já sentem como se já se conhecessem há muito tempo. E é uma coisa muito natural entre vocês. Cinco. É a confiança. Quando você está com a sua alma gêmea, você cria um relacionamento tão forte com essa alma gêmea, um laço tão forte, que você sabe que você está num relacionamento duradouro. E você confia naquela pessoa, você sabe o que ela sente, ela não fica escondendo de você e você também não dela. E você sabe o que ela pensa, se vocês estiverem separados, se estiverem longe, um viajando. Vocês brigam, às vezes, e sabem como que o outro está se sentindo. Mas, de alguma forma, você sente que aquilo é muito forte entre vocês e que vocês não ficam um sem o outro. É muito forte aquele laço. Mesmo quando brigam, vocês sabem que vocês não vão se separar e que parece que não existe outro relacionamento. Parece que você com outra pessoa não combina, ele com outra pessoa não combina e que outra coisa diferente parece impossível ou estranho para você e você sabe que acontece o mesmo com a outra pessoa. Número 6, é a reciprocidade. Não existe essa coisa de minha alma gêmea não me quis, a minha alma gêmea não gosta de mim e ela me largou, perdi minha alma gêmea ou preciso lutar para conquistar minha alma gêmea. Não. Quando você encontrar a sua alma gêmea, ela é sua. Não vai ter que lutar, ela não vai embora, ela não deixa de gostar de você. Se isso está acontecendo, essa pessoa não é a sua alma gêmea. A menos que você encontre duas almas gêmeas e essa pessoa já está comprometida ou você já está comprometida, aí é um problema. Pode acontecer de encontrar duas almas gêmeas. Mas, mesmo que você esteja com uma pessoa que você gostou muito, que teve muita afinidade, ela foi embora, ela te trocou por outra pessoa, não deu certo e você acha que precisa lutar muito para ficar com essa pessoa, você está errada. Essa pessoa não é a sua alma gêmea. Durante a vida, é normal que tenhamos vários relacionamentos e alguns são mais fortes do que os outros. E pode acontecer de você ter um relacionamento muito forte com uma outra pessoa, que não é sua alma gêmea. E, geralmente, essas coisas acontecem, você acaba perdendo essa pessoa, sofrendo muito, para você estar preparado para quando sua alma gêmea verdadeira chegar. Porque daí você vai ter mais cuidado de cuidar desse relacionamento, de você também melhorar como pessoa e pensar em dois, né? Porque as pessoas não podem pensar como uma só. Quando ela está dentro de um relacionamento, tem que ter uma troca, né? Um cede de um lado, outro cede do outro e se adaptam no relacionamento. Então, pense bem sobre isso, porque da próxima vez pode ser que chegue a sua alma gêmea verdadeira. Número 7. A química. É lógico que entre vocês há uma química muito forte, um desejo muito forte. Mas, além desse desejo sexual, existe um outro tipo de química, que é o toque da pessoa, o cheiro, você se sente familiarizado. Parece que aquilo faz parte de você, a pele da pessoa, você gosta de ficar perto, de ficar abraçado, de sentir o cheiro, a voz da pessoa, é uma coisa familiar, você se sente confortável, acomodado, aconchegado. Essa química entre vocês é muito forte, que chega a parecer que é impossível ter isso com outra pessoa, essa familiaridade tão forte. 8. Evidências físicas. Quando você encontra a sua alma gêmea, existem evidências físicas entre vocês. Às vezes, é uma marca no corpo de nascença, uma pinta, ou uma sobrancelha, ou um semblante parecido, formato do olho, formato do rosto, alguma similaridade você tem. É lógico que eu não vou dizer que você é igualzinho a sua alma gêmea, mas tem pessoas que são mesmo, parece até irmão gêmeo, parece que é o irmão que casou com a outra. Mas algum traço similar você vai encontrar nessa pessoa. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, alguns outros vídeos que eu já fiz sobre o assunto, que fala sobre marcas de nascença, que explica sobre uma marca que tem na costela, quando a gente vai encontrar a nossa alma gêmea, e os formatos de algumas manchas, e algumas pintas que você pode ter, e a pessoa amada também. Então, tem esse vídeo, tem sobre o formato do rosto, o formato da sobrancelha, eu vou deixar tudo aqui, porque tudo isso, se você tiver igual a essa pessoa, que você está gostando, pode ser que ela seja sua alma gêmea, algum traço tem, porque você vai identificar logo de cara, e se familiarizar com ela. São marcas que vêm desde outras vidas, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para vocês. As almas gêmeas são pessoas, assim, tão parecidas, que as outras pessoas de fora, vão falar assim, nossa, mas vocês são muito parecidos, vocês foram feitos um para o outro, ou está na cara que vocês são almas gêmeas, parece que combina, que encaixa, e não só você percebe isso, como as outras pessoas, também percebem, as pessoas de fora, já veem vocês, assim, feitos um para o outro mesmo. Nove, as almas gêmeas se apoiam. A alma gêmea, sempre pensa em equipe, ela pensa, nós, e se você quer uma coisa, ela vai te apoiar. A alma gêmea, ela não fica te criticando, apontando seus defeitos, te jogando para baixo, não, ao contrário, ela te admira, ela gosta, ela fica feliz, com a sua felicidade, ela não consegue agir de forma egoísta com você, e ela também tem prazer na sua companhia. A sua alma gêmea não vai querer ir sozinha num lugar, ela faz questão que você vá com ela, não fique escondendo as coisas de você, e ela participa das suas coisas, gosta de participar, de dar o apoio dela, e vocês são sempre nós, não apenas eu, ou ele, ou cada um para um lado, e depois se encontra, porque o relacionamento é muito mais do que namoro, do que sexo, o relacionamento é dividir problemas, é dividir casa, é ter filhos, é construir uma família, é ter gostos, viagens, fazer planos, e a alma gêmea vai se encaixar em tudo isso, vocês vão se dar bem, vão se encontrar, e vão crescer juntos, então, quando a alma gêmea vem, é para evoluir, é para o crescimento, nunca é uma coisa destrutiva, nunca é um relacionamento agressivo, ou um relacionamento nocivo, que um sofre, um faz tudo para agradar o outro, não, há sempre um equilíbrio entre os dois, e é uma evolução, vocês estão juntos para evoluir e crescer, a alma gêmea não vem para te trazer sofrimento, nem dor, nem nada disso, vocês vão evoluir juntos, é claro que problemas tem em toda relação, mesmo que seja só uma gêmea, essas coisas perfeitas, só existem em filmes e livros, historinhas de contos de fadas, mas na vida real não, lógico que tem problemas, as pessoas não são perfeitas, as pessoas discordam também, e inclusive as almas gêmeas, mas no geral, vocês vão ficar bem, vão se completar, vão evoluir, vão construir coisas juntos, relacionamentos nocivos, tóxicos, destrutivos, não são almas gêmeas, podem ser até relacionamentos de vidas passadas, mas algum karma para resgatar, porque muitas vezes, você sente uma afinidade, ou até mesmo, você apaixona por uma pessoa, que foi inimigo na sua outra vida, porque você tem um karma a resgatar com essa pessoa, e tem que cumprir essa missão, mas não quer dizer que ela seja só uma gêmea. 10. Lembranças de outras vidas. Muitas vezes, a pessoa não vai falar lembranças de outras vidas, ah, eu lembrei de você em outra vida, porque nem todas as pessoas, tem esses dons, de lembrar outras vidas, ou faz uma regressão, nada disso, mas muitas vezes, ela vai falar coisas, que vai fazer você saber disso, por exemplo, coisas que você já escreveu num caderno, num diário, coisas que você pensou já, e não fala pra ninguém, mas a pessoa fala a mesma coisa, de repente, pensamentos que você tem, sonhos, de repente, a pessoa vem e te conta um sonho, que você já sonhou, aquela história parece que você já conhece, de algum lugar, é uma familiaridade, uma sintonia, muito forte, e isso também é um sinal, que essa pessoa é a sua alma gêmea. E além de tudo isso, a alma gêmea também, ela conhece você, ela sabe o que você pensa, ela conhece seus gostos, ela te dá um presente, que você adora, ela sabe tudo, ela sente o que você gosta, ela vê o que é a sua cara, porque também é a cara dela, então vocês acabam se completando, e tendo um relacionamento muito legal. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, e venham fazer parte da Irmandade dos Magos. Para fazer parte da Irmandade dos Magos, basta ser membro do canal Universo Mágico, clicando aqui embaixo em Membro, e aí você assina como Neófito ou Aprendiz. Aí você vai começar a receber aulas de magia todas as semanas. Venha você também ser um bruxo de verdade. Beijo da bruxa e até a próxima. Tchau.